Preste atenção na imagem, a gente teve que borrar porque é uma criancinha, gente, uma bebezinha de dois anos de idade. Encontrada sozinha no meio da rua, de madrugada. Se a criança não conseguia nem andar direito. Tava em frente ao mercadinho do bairro. O cara viu aquilo e falou, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? O morador pegou, acionou a polícia, fez o que qualquer um faria. Qualquer um de bem faria isso. Mas imagina que é uma cena, Wesley, que ele nunca tinha visto na vida e imagina o desespero que ele passou quando presenciou isso, Wesley. E eu conversei com esse homem hoje pela manhã, viu, Parra, com o homem que encontrou essa criança perambulando ali em Cambé, no Jardim Ana Rosa. Ele preferiu não gravar a entrevista, mas estava bem assustado ainda com o que encontrou, né? Uma menina de dois anos andando ali pela rua por volta da meia-noite de 40 e ele, bem assustado, pegou essa criança e levou até a delegacia de Biporã, de Cambé, inicialmente. Só que quando chegou na delegacia, a delegacia estava fechada. Ele voltou para casa e ligou para a polícia militar. A PM, então, chamou o conselho tutelar. Essa criança, inicialmente, foi levada até um abrigo e logo depois, no início da manhã, a família percebeu que essa menina não estava em casa. Então, ligou no COPOL, no número 90, falando sobre essa situação e a polícia militar já tinha o conhecimento do que teria acontecido. Então, a PM avisou que essa criança estava com o conselho tutelar e ela foi devolvida à família. Segundo a PM, Parra, é uma família bem estruturada. Teria sido um incidente ali, então, né? Essa criança saiu da casa sem que ninguém percebesse. Claro que ficou alerta também para todas as pessoas. Agora, o conselho tutelar vai acompanhar essa família também para entender o que aconteceu. Nós conversamos hoje com a soldada do Cléssela. Tudo aconteceu ali no Jardim Ana Rosa, em Cambé. E ela tem mais detalhes agora aqui na tela do BG. Vamos ouvi-la. A viatura foi até o local e localizou a criança junto com esse senhor e fez contato com o conselho tutelar. O conselho tutelar também foi até o local. A princípio, assim, inicialmente, a criança foi encaminhada para um abrigo. Isso, o conselho tutelar foi até o local que foi localizada essa criança e encaminhou ela até o abrigo. Depois, a família conseguiu localizar essa criança? Pela manhã, a família fez contato via 190, que eles notaram a falta da criança e foram registrar o desaparecimento dela. E foi informado que a criança já tinha sido localizada e estaria aos cuidados aí do abrigo. A polícia chegou a ter informações de como ela saiu de casa, com quem que ela mora ou agora fica a cargo do conselho tutelar? Ficou a cargo do conselho tutelar e foi feito contato também com a conselheira. Ela informou a equipe que já tomaram as providências. A princípio, aí, por a criança ter ficado sozinha, teve o advertimento aí da mãe, da criança, e vai ser feito o acompanhamento aí da família. Agora, chama atenção, né, soldado, uma situação como essa, uma criança tão nova ali numa rua, e também pelo horário, né? Já era madrugada ali, é um horário que, teoricamente, deveria estar em casa essa criança. Sim, chama muito a atenção e reforça aí os cuidados que tem que ter com as nossas crianças, que mesmo durante a noite, portão fechado, todo o cuidado aí é essencial. E o conselho passou que realmente é uma família estruturada e que realmente pode ter sido um acidente. O trabalho, a percepção desse homem também em chamar a polícia militar foi muito importante para evitar que essa criança fosse mais longe ou talvez atropelada, algo nesse sentido. Sim, a atitude que ele tomou foi muito importante também para o resguardo da criança. Com certeza, salvou a menininha, né? O que a gente pode imaginar o que poderia acontecer? Misericórdia. E como é que foi a surpresa dele, Wesley, ao encontrar essa criança? Ele chegou a conversar contigo, Wesley. Conversou com a gente, viu, Parra? Claro que ele ficou bem surpreso, ele disse que no começo nem acreditava que era uma criança que estava ali naquele local. Mas deu abrigo para a criança em casa, né? Chamou a polícia militar e foi um verdadeiro herói nessa história. Salvou essa criança que foi levada até o conselho tutelar. Nós tivemos acesso também a um áudio que foi gravado bem no momento em que essa criança foi encontrada. Ou seja, mostra o desespero do momento que aconteceu nesta madrugada ali em Cambé. Vamos ouvir. Cheguei em casa, era uns 10 para meia-noite, mais ou menos. Aí é o que eu estava chegando, né? Aí eu fui guardar o carro dentro do bar. Aí eu olhei de longe, vinha uma criança da beira da calçada ali, perto da farmácia ali. Falei, caramba, uma criança de uma dessas ali na rua? Mas eu não tinha certeza que era uma criança. Parecia um boneco, sei lá, fiquei até meio espantado. Aí eu peguei, desci ali e fui ver, era uma criança mesmo. A gente estava descalça, de fralda, com uma camisetinha, uma blusinha. Aí eu fiquei espantado, falei, meu Deus do céu. Uma hora dessa, quem será? Deixou essa criança aqui e o que aconteceu? Aí eu fiquei, entrei em pânico. O que eu faço, meu pai? Aí eu peguei essa criança, fui até lá no centro, na delegacia. Estava tudo fechado lá. Aí eu voltei para casa com essa criança. Liguei para a polícia, né, 190. Aí eu falei do ocorrido, né, o que aconteceu? A criança estava abandonada na rua aí, correndo risco de, sei lá, não sabia o que estava acontecendo. Aí fez a ocorrência, aí aguardamos, aí chegou o Conceito Tutelar. E encaminhar, né, para o Conceito Tutelar. Graças a Deus, agora eu estou mais aliviado, né? Foi uma coisa que eu nunca imaginava o que ia acontecer comigo. Muito triste, né, pela criança, uma criança linda, sabe, uma coisa mais rica do mundo. Triste por ele, né, nessa situação. E ao mesmo tempo feliz, porque Deus colocou eu no momento, nesse momento exato, com a criança e a criança. Ele muito feliz ao mesmo tempo. Eu, um amor de criança, sabe, uma coisa, como é que pode ser uma coisa dessa, né? Abandonar a criança desse jeito. Eu creio no mesmo que ele falou. Deus colocou ele na hora certa, no lugar certo, para encontrar essa criança. Se não fosse ele, o que poderia ter acontecido? Sei lá. Porta para mim aqui, Diego, lá dois, isso. Sei lá o que teria acontecido. Agora a polícia vai investigar, o Conceito vai investigar, por que a criança estava sozinha, como é que é a relação familiar, para que isso nunca mais aconteça. Criança pode sair de casa nessa idade? Quem sou eu para julgar, mas nessa idade é muito difícil. A criança de 5 anos consegue abrir uma porta e sair, pular uma janela, sei lá, uma criança de 2 aninhos, desse tamanho que mal conseguia andar, aí é difícil. A polícia e o Conselho vão ficar em cima dessa história, a gente vai acompanhar também, viu? O Ministério...